Música Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês essa maquiagem mate com tons terrosos que eu tô amando muito, principalmente agora pra nossa estação e sinceramente essa é uma das minhas maquiagens preferidas eu acho que fica bem pra qualquer estilo de rosto, qualquer cor de cabelo eu acho que combina pra todo mundo e também combina pra todas as ocasiões e eu amo muito essa maquiagem, principalmente pra tirar foto, eu acho que fica muito bonita então eu espero muito que vocês gostem, é bem facinha de recriar se é a primeira vez assistindo um dos meus vídeos, não esquece de se inscrever no canal e se gostar, de deixar um like lá no final, tá bom? Então é isso, vamos lá começar vou começar aplicando o corretivo da Marchette com um fixador de sombra por toda a pálpebra em seguida eu vou iluminar abaixo das sobrancelhas com a cor mais clara da paleta Colorstay da Revlon depois eu aplico por toda a pálpebra uma sombra beige da paleta Louisense pra ajudar a esfumar as próximas sombras com mais facilidade pra marcar o côncavo eu vou usar uma sombra marrom alaranjada que eu adoro e deixa um efeito mais quente e muito bonito na maquiagem e eu vou esfumando bastante do começo ao final dos olhos com um pincel mais fino e chato e uma sombra preta da paleta Photo Ready da Revlon eu vou marcar a raiz dos cílios levando em direção ao côncavo e em seguida eu vou esfumar com o marrom alaranjado de antes agora a gente vai fazer o delineado e eu tô usando o delineador em gel da Maybelline na minha opinião o delineador em gel é bem melhor do que o líquido pra aplicar porque ele dá mais precisão logo logo eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando como eu faço o delineado e vocês vão ver como é fácil e não tem mistério depois eu volto com a sombra preta e um pincel fofinho e vou dar mais uma marcada no canto externo bem onde termina o delineado e depois eu esfumo novamente pra não deixar nenhuma marcação vou aplicar aquele marrom alaranjado rente aos cílios inferiores e em seguida marcar com sombra preta usando um pincel chatinho da metade até o final dos cílios inferiores encostando no delineado eu vou usar a mesma sombra que usei pra iluminar abaixo da sobrancelha pra iluminar no canto interno dos olhos e vou aplicar lápis branco da Wet n Wild na linha da água pra abrir o olhar em seguida a gente pode abusar da máscara de cílios em cima e embaixo e eu tô usando a Telescopic da L'Oreal pro rosto eu vou usar a base Experience da Max Factor ah, já tô com o primer e esse é o La Base da Lancome vou espalhar essa base com os dedos pra deixar um aspecto mais leve e suave e agora eu vou aplicar o corretivo da Marchette abaixo dos olhos em forma triangular e a minha cor é a 01 pra selar a base eu vou usar o pó da Yves Saint Laurent por todo o rosto e acima do corretivo eu vou usar o pó da Panvel porque ele é mais levinho e mais claro então eu gosto de aplicar ele pra selar o corretivo pra contornar o rosto eu vou usar o pó bronzeador Santo Sun da NYC e o blush na cor 06 da Yves Saint Laurent nas maçãs do rosto pra iluminar as bochechas eu vou usar o iluminador Excess Shimmer da Max Factor na cor 13 pra contornar os lábios eu vou usar o lápis da Yves Saint Laurent na cor 17 que é bem nude e em seguida o batom mate da Vult na cor 01 que também é nude e eu acho que super combina com a maquiagem que a gente tá fazendo hoje então é isso amores, esse é o resultado final da maquiagem eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero que vocês usem muito, muito, muito essa maquiagem porque ela fica bem com qualquer estilo de roupa e qualquer ocasião também eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo como sempre então não esquece de me seguir no meu Instagram e no meu blog e de comentar por lá, vindo no YouTube pra eu saber e pra gente conversar um pouquinho, tá bom? e de se inscrever no canal também se ainda não é inscrita pra receber todos os próximos vídeos direto no feed de vocês um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau!